Sejam bem-vindos ao canal, o nosso canal. Esse quadrado tem 4 centímetros, dividido no meio em 4 partes iguais. Vamos lá desenhando o rito de Dragon Ball Super, espero que gostem. Se você está desenhando comigo o tutorial, vai pausando o vídeo e segue os passos. Beleza? Agora vamos fazer essa cabeça de epi que ele tem. Já repararam que sempre que o personagem tem esse formato de orelha, pode esperar que a luta vai ser foda. O design dos olhos é igual ao do Goku Super Saiyan 3. O que é isso? Música Esse é o formato do nariz de quase todos os personagens de Dragon Ball Música Vou deixar o link do grupo WhatsApp na descrição do vídeo Lá sempre tem novidades sobre os próximos conteúdos do canal E uma galera bem top pra bater papo e falar sobre desenho Sempre estou por lá Música 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 Agora vou usar uma caneta Nankin para fazer a linearte E se você gostou deixe seu like e inscreva-se no canal se não for inscrito Abraço e até o próximo vídeo